O Rádio das Amoras, tocando com a sua mão direita. Olá caro ouvinte, estamos mais aqui com mais um dia lindo, mais um dia em Betim. E nós voltamos com o nosso quadro, como podemos ajudar. A gente vai estar falando aqui com o nosso ouvinte que ligou e está procurando respostas, né? Bom, está na espera aí, só ligar a produção. Alô, com quem eu falo? Como é o teu? Obrigado Matheus pela audiência, porra, nos ligado. O que você faz da vida Matheus? Bom, eu e o Melho. E aí Matheus, mas fala pra mim, qual que é o seu problema de vida? Me conta qual que é o seu problema, o que te atormenta tanto, pra você estar ligando pra gente. Bom doutor, acontece assim, eu bombei, né? Aí eu fui levar a menina minha lá na construção perto da minha casa, pra fazer esse sabe o que, né? Eu sei sim, vai, continua a sua história. Aí, quando nós tiramos a roupa, ela ficou naquela posição, aí quando eu tirei meu papel pra fora, ele não subiu. É, não subiu? O que? Você tentou? O que aconteceu? Explica direito essa parte pra gente. Ah, ele não subiu? Aí o que aconteceu? Ela pôs o dedinho no meu botão. Aí, eu gostei. Como que você pode me ajudar? Bom, Matheus, esse é um caso bem... Bem, bem... Um caso bem difícil de resolver, né? Porque... Mas nós estamos aqui com um especialista, ele vai estar te dando as dicas de como poder resolver isso. Então, meu jovem, é o seguinte. Bom, quanto a... Como é que fala mesmo esse assunto, é? Bom, quanto a parte de ter abrido o seu botão, que nem você disse, né? Nós podemos dar um jeito, né? Estar costurada, pra poder fazer a sua necessidade direitinho, sem precisar usar a fralda, sabe? Sem escapar nenhum gászinho assim, do nada, entendeu? Agora, a parte de você ter gostado, meu filho, eu posso... Tipo assim... Te dar uma opção. Você pode fazer uma mudança de sexo, sabe? Porque depois gostou, acabou. Entendeu? Corta fora! Isso não serve mesmo! Já não tá subindo! Não, fica na sua, meu filho! E vai pra caminhada gay aí, e vai ser o que Deus quiser! Bom, Matheus, você acabou de ouvir a... O nosso especialista, e falou, tá falado! Então, Matheus, você pode falar pra Radir, qual é a sua opção? Obrigado pelo... Obrigado, doutor! Você é muito experiente, e gostei demais! Eu acho que eu não vou tomando decisão ainda! Eu vou ver na minha casa! Depois eu ligo pra resolver isso! E vou ver com a minha mãe! Se minha mãe autorizar, né? Aí... Mas eu tô na opção de cortar, porque não serve mesmo! Tá bom, Matheus! Você pode estar retornando mais tarde, a gente vai te pegar... Ouvir seu caso com atenção! Bom, ouvintinho, muito obrigado pela atenção e audiência até o momento! Encerramos mais uma Rádio das Amoras!